Saborear um bom vinho Saborear um bom vinho raramente implica uma ou qualquer reflexão sobre os diversos cuidados e atividades que estão por trás desse nosso prazer. Mas mesmo quando nos permitimos especular sobre a história desse vinho, poucos serão aqueles capazes de avaliar a importância dos cuidados da sua conservação final. E o facto é que a qualidade de um bom vinho depende, entre muitas outras coisas, do pipo em que é conservado. Somos responsáveis pela exportação de bons vinhos. Não admira, portanto, que tenhamos um especial cuidado com a construção dos pipos utilizados para o seu transporte. Cuidados redobrados e preservados quando se trata do nosso precioso vinho do Porto. Já pensou, por exemplo, no modo como é calculado o número de ripas de madeira necessárias para um pipo com o diâmetro pretendido? Nada transcendente, claro, mas de engenhoso. Basta para tal que se vão colocando essas aduelas sobre uma trave até atingir a marca indicada. Aqui, cada momento determina o adequado desenrolar das operações. As aduelas são já cortadas com as dimensões adequadas a cada um dos pipos para cuja construção serão depois utilizadas. É errado supor que a arte da tonuaria se compõe de um conjunto de atividades grosseiras. Uma das tarefas mais delicadas de todo o processo é o desvaste lateral de cada uma das aduelas com uma plaina, de modo a conferir-lhes o ângulo necessário para o ajuste. Mas nada disto nos permite ainda entrever o produto final. A primeira imagem aproximada desse pipo futuro surge quando se colocam as aduelas dentro de um primeiro arco de ferro, utilizado só para este efeito. Os elementos principais para a construção de um pipo são, além das aduelas, os aros que conformam e fixam a sua estrutura. Os aros definitivos são preparados antes e separadamente. Grossas lâminas de ferro, de dimensões pré-determinadas, são ligadas por um ou dois rebites, de modo a formar o círculo já biselado para facilitar o encaixe. Como facilmente se conclui, são várias as tarefas de carpintaria e de serralharia que estão na base da construção definitiva do pipo. A principal preocupação no processo de ajustamento das aduelas é o da máxima proximidade. O de fazer com que a superfície lateral de cada uma delas se ajuste com precisão à daquilha imediatamente próxima. Um segundo aro, este ainda mero instrumento, é batido de modo a intensificar esse ajuste. Uma outra parte do barril implica uma preparação separada. São os tampos, superior e inferior. Trata-se de uma sucessão de ripas de madeira pregadas, entre as quais são colocadas tiras de uma fibra vegetal, para impedir qualquer fenda e compensar qualquer processo posterior de alteração da madeira. É curioso como na mais comum das tarefas, o artesão inclui uma ou outra estratégia de cuja existência, ou pelo menos de cuja importância, nós, simples consumidores, somos tantas vezes alheios. É preciso ainda aplainar a placa que se obteve, concluída a operação anterior, e em zão depois cortá-la num círculo perfeito, já com as dimensões adequadas a cada uma das extremidades do pipo. E é ao pipo que voltamos. Este continua o objeto de sucessivas batidas por dentro e por fora, com o objetivo de aconchegar as aduelas mais e mais, até ao grau de proximidade ideal. E vemo que este vai adquirindo uma forma, cada vez mais próxima daquilo conhecente. O pipo é agora colocado sob uma fogueira, cujo calor vai permitir apertar a sua parte inferior. Esta operação executa-se com a ajuda de um cabo de aço apertado por um instrumento a que dão o nome de um macaco. Nada de novo entre isso, senão a fascinante confirmação de que no artesão surge com uma imagem viva e nossa contemporânea do primeiro e repetido gesto do homem. O modo como este prolonga e promove a potencialidade da mão, através da criação e utilização dos mais variados instrumentos. Falta ainda a tarefa de biselamento para dar o tampo por concluído. Agora sim, este está pronto para encaixar com precisão no pipo. Continua repetidamente batido e com a base já apertada, o pipo é invertido e o processo anterior repete-se com a colocação do aro. Depois de ter já tomado a sua forma definitiva, falta ainda desvastar e nevelar as partes superior e inferior com a ajuda respectiva de um enxó e de um cepilho. Resta fazer um cote interno para o encaixe exato do tampo para o que se utiliza uma gebradora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alguém vai entretanto preparando as letras de moldes para imprimir as necessárias indicações num destante. A impressão neste caso é ainda feita por aquecimento. Inmediatamente antes da colocação dos aros definitivos, o pivo é desvastado exteriormente. A impressão neste caso é ainda feita por aquecimento. A impressão neste caso é ainda feita por aquecimento. Os aros são depois bem batidos e ajustados às paredes. A impressão neste caso é ainda feita por aquecimento. A impressão neste caso é ainda feita por aquecimento. Com o pivo já pronto, resta pintar o tampo que não tinha sido ainda impresso. São colocadas as indicações do tipo de vinho, da marca, do número, local de expedição, etc. E falta só o mais importante. em cheiro fixo com o vinho que dentro deles encontrará repouso no destino.